Márcia escondendo 3 sétimos de sua idade, diz ter 28 anos, qual a idade de Márcia? E aí, conseguem resolver sozinhos? Tentem resolver, vou dar 10 segundos para vocês pensarem um pouquinho aí, depois deixem nos comentários, vou mostrar a solução passo a passo, vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram resolver? Bom, vamos para a solução, veja bem, Márcia escondendo 3 sétimos, pessoal, em fração, o total sempre fica embaixo, então a idade de Márcia foi dividida em 7 partes iguais, vou desenhar 7 bolinhas aqui, 4, 5, 6, 7, imagine que a idade de Márcia foi dividida em 7 partes iguais, e ela escondeu 3 dessas 7 partes, então vou pegar 3 dessas 7 partes aqui, e vou tirar, imagine que ela escondeu essas 3 partes, como ela diz ter 28 anos, esses 28 anos correspondem a essas 4 partes aqui que ela revelou, dividindo 28 anos em 4 partes iguais, cada parte é igual a 7 anos, se a idade foi dividida em 7 partes iguais, basta a gente pegar aqui, 7 anos vezes as 7 partes iguais, 7 vezes 7, 49, qual a idade de Márcia? Márcia tem 49 anos, quem marcou a letra D, gabaritou a questão, atenção hein, estão previstas mais de 58 mil vagas para concursos públicos em 2023, com salários que variam entre 2 mil e até 10 mil reais, e você que tem dificuldade em matemática, não pode deixar esse bicho de 7 cabeças, tirar sua chance de ser aprovado. Eu criei um treinamento, que é o curso matemática do zero para concursos, com a metodologia LIAS de ensino, que é a minha metodologia, a metodologia que eu usei para ser aprovado no concurso dos meus sonhos, e hoje, além de professor de matemática, eu sou sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Então, se você tem dificuldade em matemática, está começando do zero a estudar para concursos, já deixou de fazer várias provas porque tinha matemática, já ficou reprovado em vários concursos por causa da matemática, e até acha que já passou da idade e não vai aprender mais, no meu curso, eu te ensino passo a passo, tudo bem mastigadinho, para você vencer o gigante da matemática e ser aprovado no concurso de uma vez por todas. E eu não vou te deixar sozinho nessa caminhada não, hein? Quem se matricular no meu curso tem direito a um grupo exclusivo de alunos, onde eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre o conteúdo do curso. É isso mesmo, eu pego na sua mão e vou te direcionando no caminho certo que você tem que seguir para ser aprovado. Então comece a se preparar agora mesmo, hein? Clique em algum lugar aqui em Saiba Mais. Te aguardo lá na plataforma, hein? Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês. Ah, e você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever, valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.